Chama pra mim o Fantônio Peço aqui, ó. Alvivaço, né? Um foragido da justiça que estava escondido em uma comunidade entre as cidades de Jequitinhon e Pedra Azul. Ele foi preso pela polícia civil. Segundo as investigações, ele é suspeito de estupro de vulneráveis, né? E as vítimas são as próprias enteadas. Ah... Com idades entre 10 e 14 anos. É, não é brinquedo não, gente. E aí, Fantônio, pelo amor de Deus, nesse momento, meio-dia em ponto. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a gente fica até engasgado, até entalado, como a gente fala, né, no popular, pra poder falar de um negócio desse, uma situação como essa, uma ocorrência, mas nós temos que noticiar. A polícia civil fez as investigações, o que a gente sempre fala, pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. E a polícia conseguiu, após cinco anos, localizar o cidadão que foi denunciado por estupro de vulneráveis. As vítimas eram enteadas dele com idades de 10, 12, 14 anos. Inclusive, alguns ratos foram presenciados por uma das filhas dele, de oito anos, Nicomédias. E aí, esse fato aconteceu na cidade de Medina. A mulher, ao descobrir, a mãe, a tutora, ao descobrir os crimes, ela saiu de casa, procurou um local seguro. Então, ela tomou a medida mais rápida para salvaguardar as filhas e também as enteadas. O detalhe é que esse cidadão conviveu com essas menores por cerca de 10 anos. E aí, ao perceber que ele tinha esse comportamento distorcido, esse comportamento irregular, a mulher pegou as crianças, saiu de casa, mas o cidadão fugiu. Só que ele foi encontrado agora pela polícia, já está recolhido à unidade prisional, onde vai passar por uma avaliação e também saber qual vai ser a punição imposta a ele. E, evidentemente, essas vítimas, Nicomédias, vão receber o apoio da equipe de especialistas, tanto do Estado, quanto também das prefeituras, da prefeitura, para poder recuperar desse trauma. Nicomédias, apesar que a gente sempre fala, mas, infelizmente, essas pessoas, esses crimes, esse crime intrafamiliar ainda insiste, persiste, ainda em meio à nossa sociedade, Nicomédias. É uma maldade, né, Fantônio? Porque é onde você pega uma criança de 10 anos, né, 14 anos também está saindo da infância, entrando na adolescência. Você pega aí duas crianças, né, que deveriam ser protegidas no contexto do lar, dentro de casa, né, no quintal, e as crianças confiam em quem é da família, né? São as pessoas de maior confiança, né, e são as pessoas que cometem esse crime contra as crianças. Agora, Fantônio, a depender aí da data desse crime, assim como entender a autoridade policial, é bom que se diga que está tendo aí algumas mudanças, né, no Código Penal, né, em quantificação de pena, progressão de regime, esses crimes aí violentos contra a mulher, esses crimes relacionados a questões sexuais. É bom que se diga, né, dependendo da data aí, já vai entrar, como diz você, as iras da nova legislação penal, né, que está sendo aqui atualizada no nosso país, né? É, vamos aguardar isso aí. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação, depois você volta aqui no Balanço Geral.